Olá, primeiro ano! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de Geografia. Nós iremos aprender um pouco sobre as noções espaciais. Você sabe o que é Geografia? Você já parou para pensar o que isso significa? Para termos a resposta da nossa pergunta, vamos assistir a uma história do autor Juarez Machado, que é Ida e Volta. Essa é a capa do livro. Mas o que será que significa essas pegadas? Olha, mas essas pegadas levaram a um guarda-roupa. Os guarda-roupas costumam ficar em qual parte da nossa casa? Ah, sim! Geralmente ficam nos quartos. E você notou que o formato das pegadas mudou? O que pode ter acontecido? Essas pegadas parecem de um sapato de homem. Essa mesa desse jeito me faz pensar que esse homem acabou de tomar café da manhã. Que ambiente é esse? Agora, esse homem está na cozinha. As pegadas levaram essa pessoa a um local onde podemos encontrar um toca-disco. Este é um aparelho bem antigo e as músicas nos fazem dançar na nossa sala. Mas agora, essa pessoa não está mais dançando. Essa pessoa está se preparando para sair. Isso significa que esse homem misterioso estava o tempo todo na sua casa. Agora, esse homem está fora de casa. Olha a direção das pegadas. Parece que esse homem pegou uma fruta na árvore. E depois de comer a maçã, jogou o restinho na lixeira. Oh, que fofura! Esse homem não está mais caminhando sozinho. Será um cachorro ou será patas de gato? Ih, ele fez xixi no pós-te. Mas quem costuma fazer isso? Provavelmente é um cachorrinho. Agora, o cachorrinho foi para sua casa e a pessoa seguiu seu caminho. Até que parou em uma floricultura. Parece que está faltando um vaso. O que será que o homem fez? Ele comprou para presentear uma senhora. Quem será ela? Será a sua mãe? A sua vovozinha? E quem sabe? A sua amiga. Epa! O que aconteceu? Uma porta se abriu e dela alguém saiu. Uau! Que homem grande! É o homem com a perna de pau. Apesar do encontro, parece que o homem seguiu seu caminho. Para onde ele foi agora? Parece um gramado. Mas para que tantos rodopios? Ops! Parece que estavam jogando bola. Mas acho que os jogadores não tiveram muita sorte. Que lugar homem foi agora? Ele não está mais caminhando. O que aconteceu? Agora ele está andando de bicicleta. Eu adoro brincar disso. E você? Opa! Mas há algo errado. O que poderá acontecer? Essa não! O homem acabou caindo com sua bicicleta em cima da pintura do circo. E olha só! Por que ele tirou os sapatos? O livro termina com o homem no seu banheiro novamente. Quem será essa pessoa misteriosa? Que saiu de casa, fez tantas viagens, até voltar para sua casa novamente. Eu gostei muito dessa história. E você? Mas ao ouvir toda essa história e lembrarmos todos os lugares que esse homem misterioso passou, Será que temos a resposta para a nossa pergunta no começo da aula? Mas afinal, o que é geografia? A geografia é uma forma de conhecer melhor os lugares onde vivemos. Você lembra que na história podemos identificar os lugares que esse homem passava por causa dos ambientes e suas características? Primeiro, ele estava dentro de casa, porque observamos que estava no quarto e na cozinha. E depois, ele estava fora de casa, por causa da árvore e da floricultura. Você se lembra que essa história começou com o homem dentro do banheiro? Por que descobrimos que é um banheiro? Porque no banheiro tem chuveiro. E por que identificamos que ele esteve no quarto? Por causa do guarda-roupa. Depois, esse homem foi para a cozinha, porque na cozinha tem uma mesa exposta com o café da manhã. E depois, ele foi para a sala, dançou. Identificamos que é a sala, porque geralmente os sons, TV, sofá, fica tudo na sala. Vocês sabiam que podemos representar esses locais de várias maneiras? Vamos lá? Vamos pegar aqui como exemplo a cozinha. Podemos representar a cozinha com pecinhas, com bloquinhos, com maquetes, com planta fazendo aquele desenho. E também através de fotografia. Vamos agora aqui explorar a imagem que aparece na nossa história. Vamos explorar um pouco a imagem que aparece na nossa história. A cozinha do homem misterioso. Nesta mesa da cozinha, o que podemos observar? Há algo ao lado da mesa? Sim, a cadeira. A cadeira está ao lado da mesa. E o pão, ele está posicionado em que lugar da mesa? Isso mesmo, ele está em cima da mesa. Existe alguma coisa embaixo da mesa? Tem sim. São as pegadas. E o que está atrás do bolo de café? Isso mesmo, atrás do bolo de café está a jarra de leite. Chegou a hora do nosso desafio. Observe o que tem no seu quarto. E em seguida, desenhe o que tem ao lado esquerdo e ao lado direito da sua cama. Crianças, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês façam um desenho bem bonito do seu quarto. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho